Pode ser. Enquanto isso o Danilo sofre aqui na carta de marcha. Não sei pra que que sai assim, pra mim tirar a gente pra andar pra mim tá bom. Motorzão, bora filmar esse motorzão e depois a gente ficar só. Rapaz vai direto pro YouTube essa filmagem aqui. Aí tá sem luz no filme legal não. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.